Belém, Brasília, BR-14, Transbrasiliana, Rodovia Bernardo Saião e Rodovia da Integração Nacional. São vários os nomes atribuídos a essa estrada de 1939 quilômetros que liga a cidade de Anápolis, em Goiás, a Belém, capital do Pará. Seu Jonas chegou ao povoado Lagoa Verde em 1945, 13 anos antes do início da construção da Belém, Brasília. Foi chegando os grandes pecuaristas do sul do país e foram acituando a beira da Belém, Brasília. Aqui a estrada teve um impacto especial após a sua abertura. A Ribeirinha Imperatriz experimentou um crescimento demográfico sem precedentes, com uma população que mais que dobrou em 10 anos. Tanto que chegou a ser a cidade com o maior índice de crescimento do Brasil, uma marca que ela nunca mais atingiu, porque o seu território foi repartido para poder serem criados novos municípios. E não dá para falar de Belém, Brasília, sem falar do engenheiro Bernardo Saião, que foi um dos responsáveis pela construção da BR e pela infraestrutura de Brasília, a recém-construída capital federal. Bernardo Saião foi um dos dois construtores dessa rodovia. Havia o médico Valdir Buide, que vinha no sentido Belém-Brasília, e Bernardo Saião, que era engenheiro agrônomo, acostumado a fazer estradas, que vinha no sentido Belém-Brasília. Aliás, Brasília-Belém. Aos 84 anos de idade, o seu Anildo, que hoje é motorista de van, diz ter sido um dos pioneiros na construção da estrada em 1958. Trabalhava na Rodobras, a construtora responsável por este trecho da rodovia, e conta como foi a morte do engenheiro. Ele estava debaixo de um barracão de lona, que não tinha casa, não tinha nada, e nem era lona, da casa de cobrir caminhão. Aí o pau caiu, e aí pegou nele assim um lado todo e arrebentou, né? Bernardo Saião morreu faltando 15 dias para o encontro das duas frentes de serviço, uma do norte e outra do sul. Era o dia 15 de janeiro de 1959. Atualmente, circulam pela BR-010 cerca de 12 mil veículos por dia. A Belém-Brasília foi e continua sendo um marco não só para a integração da Amazônia com o centro-sul do Brasil. Ela praticamente nos colocou no mapa, garantindo o escoamento da nossa produção agrícola, que antes era feita apenas pelo rio Tocantins, e foi responsável pelo desenvolvimento urbano de Imperatriz. Sua construção ajudou a formar quem somos, gente de todos os cantos desse país, vivendo sob as bênçãos do portal da Amazônia. Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade, amores e barcaças e barrancas e caminhos.